Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição da coluna do Fiori aqui na sua rádio Rock'n'Gol. É a primeira do ano, hein? A primeira de 2018, depois de algum tempo de fora. O Fiori deve ter sentado o bumbum na praia, deve ter se divertido. Boa tarde, boa tarde, Euclides Amperete, Fiori. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde àqueles que nos prestigiam. E, por favor, divulgue para que a coisa tenha mais volume. Na praia eu não fui. Que praia? Praia de aposentado do Operacional Polícia Civil é ficar onde está e é o seguinte, não dança muito, senão perde o pouco que tem. Mas vamos que vamos. Bola para frente, que atrás vem gente. O Pinóquio. Pinóquio. Cada vez que eu olho para a sua porta, eu vejo. Eu cuspo no jornal, só não cuspo na televisão e na imagem aqui do computador, porque senão eu tenho que limpar, viu? Mas vamos que vamos. Toca o jogo. E ele vai ser candidato a presidente mesmo e a gente fica escutando e lendo, né? O pessoal defendendo ele. E a gente não sabe quem é mais cara de pau, o sorriso do Pinóquio ou quem defende o sorriso. A verdade é uma coisa, viu? É tudo falso. É uma brincadeira. Também vamos entrar na corte. Os candidatos que aí estão. O Volsemário se diz que é escolhido de Deus, que ele é evangélico. A Marina Silva também. Quer dizer, que cato de Deus é esse? Que fica escolhendo. E os demais? Então Deus não é Deus. É que nem um pai que escolhe o filho como preferido, rapaz. Dá um tempo. Vamos parar com essa pilantragem aí, com esse papo furado. Bom, vou estar nesses dois aí. Bom, cada um faz... O Bolsonaro diz que pega dinheiro pra comer mulher. Ou homem, sei lá. Não, não você... É, pelo menos por isso. Ele não dá pra saber, é. E... O público, o nosso dinheiro, porque ele tem uma casa e mora no... E recebe, como é que é o nome daquele negócio? Bolsa... Auxílio moradia. É bolsa? Auxílio moradia. Se fosse pobre, falavam que é bolsa. Bolsa pra pilantra, vagabundo, que ganhou uma nota e podia pagar aluguel. Porque tá lá, tá lá, porque se candidatou. E se se candidatou, tem que sujeitar as regras de um jogo. Não imposta por ele, não as regras normais. Porque quando você trabalha, é você que paga o seu aluguel e os seus gastos todos. A firma não te dá nenhum por fora. E também como o governo não desconta nada do proprietário, da empresa que lhe dá o emprego. Mas vamos tocar o jogo. Bola pra frente. O outro candidato, nós já sabemos que dia 24, o destino dele pode ser bem complicado, né? Não, pode ser não. Se tiver seriedade, tem que ser. Se tiver seriedade. É, porque ainda hoje eu vi uma postagem que o juiz, aquele juiz italiano que, não sei se presidiu, participou daquela operação, que no PIN terminou em pizza, não é verdade? Porque as máfias na Itália estão mandando mais que antes. Ele diz que o Sérgio Moro está perseguindo o Lula. Porra, então é o melhor esse juiz. Por que que ele não se cala, hein? Brincadeira, né? Nós vamos... Toca o jogo. Dá opinião sem conhecer os fatos. Fiori, que bela camisa. Pode falar. Que bela camisa, hein? Essa camisa é linda. Ela é preta, destacando o nome Corinthians, em branco. Conclusão, confirmando que eu sou corintiano. Claro. Mas quando eu tiver, tenho que bater, bato mesmo. E o árbitro ou não errou a favor do Corinthians, eu disse erro. Errou a favor do Corinthians, eu falo, errou. Quer dizer, não posso ser parcial, né? Isso aí, nós não temos nenhuma dúvida. É só olhar o histórico dos seus programas. A gente vê que você realmente é bem parcial. Por falar em histórico do seu programa, esse programa já começa com uma polêmica interessante e que se os dirigentes de clubes tiverem coragem, pode até dar paralisação do Campeonato Paulista. Explica um pouco pra gente aí, Fiori. O que está acontecendo? Você lembrou bem. A matéria que nós publicamos, né? Isso. No dia 17, nem sei, hoje é 19, acho que foi quarta-feira ou quinta. Bom, muito interessa. O que acontece? Essa matéria aborda o sistema legal, o sistema legal da conduta. Como tem o árbitro, a formação do árbitro de futebol. A formação do árbitro de futebol, do 2013 para cá, até agora, 2018, o diploma dele, a escola tem que ser ministrada pelas entidades de classe, oficialmente legalizada em cada estado da federação. por volta de quatro ou cinco tem, a maioria não tem. Então, ali possivelmente há outra situação, mas no caso do estado de São Paulo, no caso do estado de São Paulo, que tem a oficialização da carta, desde 1981, era eu sindicalizado e sempre fui atuante. A partir de 2013, associando o estatuto de torcedor com o Lepelé, enfim, aquelas leis que agora não me tenho na cabeça, a oficialização, o que dá legalidade, é exatamente o que eu terminei de falar. É a aula ministrada pelo Sindicato de Futebol dos Hábitos Profissionais, no caso de São Paulo, SAFESP. Desde 1913, de 2013, se você se procurar o diploma de todos os anos, nenhum deles tem, por um, a confirmação do SAFESP. Tá ok? É, não, fizesse uma reciclagem. Como é que não? É diplomado, mas tem que fazer a reciclagem, naquela, para dar a legalização no fato. Então, entendo eu, eu não sei se você também teve essa mesma interpretação, de que os campeonatos arbitrados de 2013, aos de agora que está se iniciando, essa primeira rodada, eles foram arbitrados por pessoas não diplomadas. E a lei exige isso. Porque o curso está sendo ministrado pela Federação Paulista, que não é habilitada. Pois não, desculpa, eu cortei, não. Então, o curso está sendo ministrado pela Federação Paulista, que ela não é habilitada por lei para isso, e não tem a chancela de quem é habilitado. E é o SAFESP. Perfeito. Então, no seu entendimento, é só para finalizar o seu entendimento, então, todos os hábitos estão em situação irregular. Irregular. Irregular, de acordo com as legislações. No meu interpretar, está certo? Que você associa também a Lei 9.615, que a gente denomina, a chamada denominada, conhecida a Lei Lei Pelé, está certo? Então, você veja bem que a coisa não flui de acordo com as legislações aqui neste Brasil brasileiro, principalmente na administração, no futebol. Agora, tem o seguinte, o principal nessa história. Os hábitos são culpados também. Os hábitos. É porque o sindicato, eu não vou entrar no mérito, mas eu conheço o sindicato, porque a gente sabe como funciona o sindicato, e eu sou o participante ativo do sindicato que eu sou associado, que é o sindicato, é o CIPESP, Sindicato dos Investigadores de Polícia do Estado de São Paulo. Sou um ativo participante, vou lá de vez em quando, mas via internet, eu... Muito bem o que acontece. Digamos que o presidente do sindicato não interessa se... Hoje é o Arthur, mas amanhã pode ser o José, está certo? Em 2013 já era o Arthur, porque ele está lá também, está com um cabelo de flor, faz um tempão, mas muito bem. Ele vai tomar a iniciativa, vai lá, eu estou... Estou, como é que se diz, engendrando alguma coisa. Chega lá para o Ilibado Reinaldo Carneiro Bastos, o Ilibado, é assim que tem que ser. Ele não tem apoio de árbitro nenhum, porque os árbitros querem escalas, porque se eles tivessem personalidade, caráter, individualidade, profissionalismo, eles exigiriam o cumprimento legal da lei, ou será que eu sou muito radical? Não, tem razão. Não só os árbitros iam exigir isso até para a proteção deles próprios, como também os clubes, que eles acabam tendo árbitros mal preparados nos jogos deles. Exatamente. Mas veja bem, entendo eu também que dentro deste panorama, é um caso de justiça. A gente sabe que aí tem vários interesses, uma série de tretas e motretas, que a lei, que ao invés do ponto, eles colocam ponto ou ponto e vírgula. Concorda comigo? Não é o ponto. Que o ponto é esse. Papum, ter logo um abraço. Mas aí, por interesses vários, comercial, politicamente correto, aquela paparia desse Brasil, brasileiro, corroído em todos os setores. Olha, me dá até raiva de falar. Põe um ponto, eles põem uma vírgula, um ponto e vírgula, e seguem inteiro. E seguem inteiro. Aí eu pergunto, nós temos na administração do futebol, na administração do futebol, tanto de clubes como na federação, como nós estamos falando no futebol paulista, que é extensivo ao futebol brasileiro. Mas vamos dizer, nós estamos falando no caso do futebol paulista, federação presidida pelo Iribado, Reinaldo Carneiro Bastos, é um cara que nunca agrediu árbitro, nunca pressionou, nunca, nunca, já, né, então chegou junto com os árbitros de uma maneira mais aproximada que é ele, cada um. Favorito a ser presidente da CBF, que coisa. E da Comembol, e da Comembol, é uma aberração, um cara desse que não pode ser presidente de lugar nenhum, e tem uma coisa, e árbitro nenhum, se tivesse respeito para com a história, se tivesse respeito para consigo mesmo, não dava nem a mão para esse moço. não estendia nem a mão para ele, mas todos eles dizem amém. Bom, eu acho que... Ele não pode ser homenageado por nenhum hábito, aquele que homenagear é tão pior que ele. Eu, como sei que está sendo produzido uma versão 2 do A República do Apito, eu acho que esse sujeito, se realmente vier a se tornar presidente da CBF, vai ter historinhas que ele não gostaria que viesse à toa, hein, Fiore? Esse moço aí, mas ele sabe, a consciência ele não tem, mas ele sabe que é uma verdade. Ora, quando eu fui declarar, quando eu fui intimado para ele, eu preciso reportar isso, na época do Pará, a prestar depoimento com o doutor Silvio Tinte, no prédio velho do DEIC, lá, o prédio da Rua Brigadeiro, Tobias, o doutor Silvio Tinte faleceu, gente vinense, no dia em que eu fui intimado, eu lá compareci, assim que eu abro o elevador, dou uma olhadinha na sala, está sentado o Reinaldo Carneiro Bastos, acho que ele foi lá intimado também, aquela paparita, e tinha uma pessoa, que eu tenho certeza que era promotor público, só que eu fiquei ligado só no doutor Silvio Tinte, naquilo que eu, eu fui lá e entreguei um calhamaço, não falei nada, está aqui, ó, o que eu tenho que fazer. Mas acontece, então, mas antes, então, pode esperar lá, eu esperei, na sala anterior, assim que o Reinaldo Carneiro Bastos saiu e tocou o botãozinho para a vinda do elevador e ele cai fora do prédio, mas ele ouviu o que eu falei, eu entrei na sala e o doutor Silvio Tinte falou, pode sentar, eu falei, peguei um pano, eu não me lembro se foi um lenço ou uma flanela, que eu sempre carregava, e limpei, falei bem alto, é para limpar os james, para mim, para não me impregnar safadeza no meu corpo, ele ouviu, assim eu falei, assim eu falei, falei, não, falei não, que eu não falo, eu disse, e reafirmo, aonde quer que seja, eu sou, o fato é antigo, mas eu me atualizo, porque tenho certeza que ele não modificou, ou você, um cara que, olha, veja bem, já vou entrar direto no assunto, ele estava do lado do Farah, fizeram lá uma treta, uma treta no campeonato de 1987, foi coisa do arco da velha, a federação era presidida pelo, pelo, o corrupto do Marinho, né, e naquele ano ele pediu licença para entregar o cargo para o Farah, né, e o Farah passou a presidir o, o, a federação, porque ele deu chapéu, o Farah deu chapéu no Silvio Saraiva, que já é falista, é uma podridão desgraçada, a turma fica até meio assim, aí tem uns caras, eu não sabia, uns hábitos, era da época, aí eu não sabia, tudo inocente, tudo inocente, o louco sou eu, e aí, o louco sou eu, aí o que aconteceu, o Farah presidiu a Federação Paulista de Futebol na prática, o Marinho era o presidente, muito bem, o que acontece, só que também a gente ouvia conversas fortes, porque você sabe que o Marinho, nunca, para ele entrar na igreja, ele quer dinheiro, o negócio dele é dinheiro, é mentira minha, seu Paulinho. É verdade, total. É verdade, e corria boato naquela época, eu não vi, mas não me apirmei, porque como eu não recebi uma palavra oficial, ou de algum dirigente da Federação, mesmo que ele não colocasse no papel, eu dava o nome dele. Como eu não ouvi que o Farah dava uma nota para o Marinho por mês, entendeu como é que é o negócio? Quer dizer, dinheiro da Federação, porque o Farah passou a lucrar. e aquela eleição foi uma bandalheira, um candidato único foi uma bandalheira, tinha dinheiro para tudo quanto é lado, partidas de futebol violentamente corrompidas, olha, eu estou com pior e cuidado, você usou a palavra certa, quase que eu falo, e conclusão, aí o Pará ganhou, então, desde aquela época, a coisa, na Federação, e o Reinaldo sempre esteve com o Farah, ajudou, correu os interiores fora, para arrecadar, para fazer as 30, bom, muito bem, veja bem, aí depois, o Farah renunciou, o Mauro, o Paulo Del Nero, que era advogado dele, deu uma traidinha, concorda comigo? Traia, porra, porque se eu estou com um cara, eu não vou ter, até a morte, vier um Cristo aqui, eu estou junto com ele, muito bem, o que acontece? Dispulte teve a eleição, o candidato do Farah, do Farah, Reinaldo Carneiro Bastos, contra o teu amigo, o impoluto, o Marco Paulo Del Nero, o fugitivo, o fugitivo, aí o que acontece? Del Nero ganhou, tem problema de idade, que ele era mais velho, aquela paparia toda, agora de que lado está o Reinaldo? Veja só, o Marco Paulo Del Nero, o Marco Del Nero, então veja aqui, é podre, é sujo, é imundo, é imundo, o cara que eu estou junto, se ele morre, eu estou sempre com ele, porque eu participava com a ideologia dele, ou não é assim o negócio. Não, esses caras não têm ideologia nenhuma. Não, então, é, é uma ideologia de bandidagem, mas ele tinha que continuar com aquele bandido que morreu, ele não cobra outro tipo de bandido, que tenha, afinal, mas pode ser que tenha um outro método, mas afinal, dá tudo faturar uma nota. E é esse o homem que preside a federação, e os hábitos dizem amém, e o Safé, o Safé, o Sindicato de Hábitos, eu não sei, pelo menos naquela época, todos, e o Arthur também, tenho certeza, que faz reverência para ele. É, eu sou o presidente do sindicato, Fiore. tudo bem que você tem que exercer uma função, e você tem que representar os hábitos, qualquer que seja o presidente, mas os hábitos têm que o apoiar. Os hábitos não apoiando, você fala sozinho mesmo, porque eu não sei se você chegar lá e, e bate, 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 quer dizer, exija o cumprimento legal da situação, porque se você exigir, é como eu disse, como eu disse, se exigir, ele não vai ter apoio dos hábitos, porque os hábitos querem escala, um come o outro, e hoje é a mesma coisa, rapaz, e ninguém vem me dizer o contrário, não, e a imprensa cala, a imprensa cala, ou é mentira minha. Exatamente. Tanto é que essa matéria, essa matéria que nós assinamos, Fiore, que nós assinamos aqui, na verdade, 90% dos dados foi você que trouxe para a matéria, o editor da Folha pegou, pediu para mim explicar, eu expliquei, mandei para a Folha, e não saiu na Folha. Mas não vai sair em lugar nenhum, não vai sair em lugar nenhum, eu acredito que... Eles têm medo. Eu acredito, eu acredito, que não por nome, mas eu acredito que dentro daqui está alguma pessoa da sociedade, ou... da sociedade, pode ser o mais humilde, ou o mais elevado de culto e diplomado, um advogado, não interessa qual, se entrar na justiça, ele embaça um pouquinho o lado. foi o outro lado. Não, tem toda razão, eles podem até depois, na justiça, reverter na vírgula que você falou, mas que antes da vírgula vai ter problema, vai. É isso aí, aí eles vão se alertar, a partir de agora, só que oficializa aquilo que eu estou dizendo. Exatamente. Então, veja bem você, que a coisa... E lá na federação... Ah, eu tinha esquecido, eu ia abordar. E a federação paulista de futebol, na sua administração, e os clubes, dentre os quais os coríntias, é, 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 eu sempre combati, desde que eu entrei na escola, e quando eu me inscrevi na federação, no quadriado da federação, a participação dos delegados de polícia, e de todos os homens públicos. Naquela época, tínhamos, não vou falar o nome do delegado, no tribunal, bom, os cabidos de emprego, e no tribunal, e o fará, muitas vezes, tinha que investigar ele, e aí, sabe como é o negócio? A prova do... A prova tinha, a prova tinha, só que nós conversamos, então vem pra cá, e pá, 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 e tudo, morre, e é isso aí que acontece. Tá cheio de desembargador, não tá cheio no futebol? Sim. Não tá cheio dos impolutos, componentes do Ministério Público, que sabe perseguir, só pessoas pequenas? Sim, sim. Eles batem no peito, e falam, nós somos honestos, sim, mas eles recebem um bocado de dinheiro, de auxílio, vão, e aí que acontece. É, é problema, eu já faço um rendimento, caralho. E o que que acontece? Será que esses desembargadores, esses caras do Ministério Público que estão atrelados no futebol? Os policiais, e os policiais, quer dizer, policial e polícia civil, policiais, é o espadado, aqueles que têm estrelinho, não sei o que, será que eles não viram isso? Pois é. Eles estão agredindo, assim mesmo, se eles têm o condom de avaliar e julgar, como é que eles não conhecem o texto da lei? Se eles estão no futebol, eles têm que cair para o pau. Eu acho que eles têm algum problema de memória, hein? Eu também acho. Deve esquecer, né? Memoriol, né? É memoriol, esse memoriol com o nome, aqui, o e-mail termina com S, né, quando se escreve, e-mail. Mas esse, esse memoriol, eles costumam deixar na gaveta, abre a gaveta, memoriol, que nem e-mails, não se escreve no final, não termina com S, então, deu para entender? É isso aí, bora, bora, e viva! Então, eu espero que alguém tome uma providência, porque está tudo ilegal, na minha concepção, na minha interpretação, e olha, é o seguinte, está tudo ilegal mesmo e ponto, mas tem a vírgula daí para frente. Exatamente. Não, eu li e tive o mesmo entendimento que você. Fiori, está quase já chegando já no horário próximo do final do programa, vamos falar um pouquinho do que você, você viu da arbitragem nesses dias, o que você acha interessante destacar? Eu acho que não teve nesses três jogos que eu vi, que eu vi, o jogo do Santos, aliás, também de São Paulo, foi normal, o jogo do Corinthians, Rafael Klaus, que arbitrou, o nosso time, que perdemos de 1 a 0 no estádio, no Paquiambu, num conjunto da obra, não teve muito, 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 muito trabalho, na parte disso, no item técnico, no item técnico, para mim, para mim, para mim, a penalidade que ele, que ele, que ele apontou em cima do Jackson, que o Jackson bateu, e o goleiro defendeu, aliás, é muito bonzinho aquele moleque lá da Ponte Preta, como é que se diz, o pênalti, para mim, foi, no meu interpretar, então, eu concordo com o árbitro. E a expulsão, se foi justa? Como a expulsão, se foi justa, para mim, porra, porra, bem, o cara, ele deu, ele deu um total de cinco amarelos, acrescidos, acrescidos, do segundo para dois atletas, o Wanderson, o Wanderson da Ponte Preta, que deu aquela entrada violenta, e o, é o Guilherminho, né, o Guilherminho do Corinthians, para mim, os dois foram expulsos justamente, foram em cima dos dois amarelos, se receberam a segunda advertência, ela tem que ser seguida do vermelho, e é o que ele fez. Tá. E, e no final parece ter um lance que você achou que não foi, né? É, eu não vou entrar no mérito, se ia ser gol, se não ser gol, mas esquece, porque podia nem ser, mas nós, como nós estamos avaliando a parte técnica, teve um lance principal no 48º minuto, quer dizer, terceiro da prorrogação que ele tinha dado, e deu quatro minutos de prorrogação, que o Cazinho, é Cazinho, né, o nome do gringo lá, ele sobe na frente do goleiro, e o goleiro atrás dele, para rechaçar a bola que vem pelo lado, assim que ela caiu, ou estava na caída, os dois subiram o conjunto, mas não tocou nenhum em ninguém, se houve um toquezinho, foi aquele toque normal, desbarrava, nada de, o Cazinho não fez a pauta no goleiro, nem o goleiro no Cazinho, ele deu a pauta no Cazinho, para mim errou, meu Deus do céu, então, então eu tenho que dar uma, uma, um conjunto no final, de que no todo, um trabalho cabível, aceitável, mas com essas falhas que eu redestaco, não sei se dá para entender a minha, perfeito, como é que eu posso, porque o árbitro, é, porque o árbitro pode apitar bem, e por causa de um pênalti, você fala que não é excelente, bom, para começar não existe excelência, excelente não existe, todo, tem um pequeno erro, mas muito bem, mas se ele veio, e no lance principal, ele pisou no tomate, ou nos lances diários, ele pisou no tomate, foi um arbitragem sofrível, meu Deus do céu, porque o lance principal, prejudicou alguém, sim, exatamente, se não, e depois tem outro, o árbitro está lá para acertar, está lá para cumprir a lei do jogo, é que ele não é um profissional, claro, então ele tem que cumprir o papel dele, ele tem que cumprir o papel dele, é obrigação, dever e obrigação, como era minha, quando exercia o funcionário de investigador, como é de um bombeiro, quando vai salvar alguém, é, ele é herói, é herói coisa nenhuma, rapaz, que herói, por que herói? ele treina e é remunerado para isso, né, filho? Ele é treino, é remunerado, é uma pessoa que tem que ser louvável pela capacidade profissional, claro, aí sim, pela capacidade profissional e o empenho, que depende de cada um de nós, nas suas debidas funções, mas nada de herói, não, não tem nada de herói, então o árbitro como juiz de direito, salvo o Gilmar Mendes, aquela patota que segue ele, tem que cumprir estritamente o dever legal, e não por ponto e vírgula ou vírgula de seguir o dia inteiro, quando interessa, vamos que vamos. Fiori, olha, é sempre muito bom conversar de futebol com você, conversar de bastidor de arbitragem, é bem legal a volta, né, do seu programa aqui no YouTube, do seu programa também na rádio Rock and Go, e principalmente na sua coluna amanhã, que vai ter tudo isso, que acaba englobando tudo, a parte escrita, a parte que está em vídeo. É, tem, eu vou tocar alguma coisinha no preâmbulo, fazer esses dois, porque não tem, está começando, então como está começando, vamos bater, vamos bater não, vamos jogar a bola só para treinar, como é que é preparo físico, porque daqui para frente a gente, até que os jogos que a gente assistiu, porque eu avalio os jogos que eu assisto, os jogos que eu assisto, quando não, se tiver alguma dúvida, eu pego algum tape de alguma coisa, e vejo, e divago a minha opinião, em cima do lance que, há dúvida, né, então, é, porque você está comentando o jogo do Corinthians, o jogo do São Paulo, se eu não assisti nada, e não subi que nada teve, eu tenho que comentar o que eu vi, e não aquilo que eu ouvi ou li, que papo furado é isso? É isso aí, Fiori, então, um grande abraço para você, até a próxima semana, com o Lula, provavelmente condenado, se for no país sério, ele não tem que ser condenado, tem que tirar tudo que ele, e os filhos tiveram, e produziram, porque agora eles passam a culpa, tudo na falecida, né? É, exato, ela está franco. Ela que viriu vendendo o que? Vendendo a mão? Ela vai acabar se tornando a maior criminosa do país, só de... Coitada da falecida, tem um pingo de caráter, meu Deus do céu, rapaz, isso prova que você é um cara desmoralizado, e quem apoia ele é pior, como é que pode jogar tudo em cima do morto, que nada fez, caramba? E ainda teve que conviver com um sujeito desse bêbado, a vida inteira. E é falta de... Ele prova que é um cara que não tem caráter, é um imoral, como é que ele pode fazer isso, jogar em cima de uma companheira, que eu não entro no mérito da vivência deles, que conviveu com ele durante anos e anos? É, um absurdo. Aí vem aquela moça lá, como é o nome daquele lixo lá? Do Paraná? Senadora? Gleise Roth. Vamos parar, porque senão... Falou. Fiori, então é isso. Um grande abraço para você, se despede aí do seu público, e semana que vem estamos de volta. Muito bem, a gente está reiniciando, esperamos que o ano flua com tranquilidade, e já começamos com uma polêmica, mas a todos aqueles, todos aqueles que têm tempo e puderem, por favor, peguem a legislação, que ali está inserido, entrem no blog do Paulinho, do dia 17, vocês vão ver, façam, interpretem, vejam se nós estamos totalmente errados. que Deus nos proteja, e vamos com bola para frente, que atrás vem gente.